E agora, com ele, ele tá lá, que o Flamengo ganhou, o Vasco perdeu, o Vasco queria encostar em nós, né, viu? Vamos ao Balança Esporte! Raimundo Macedo, bom dia! Bom dia, Fábio! Tudo jóia? Boa semana pra você! Pra todos nós! Meu querido amigo Saulo, bom dia! Bom dia a todos! Gostou, né? Hein? Você tá doido, tá feliz, né? Você chega, você sexta-feira, o povo tá dizendo, olha, diga Raimundo Macedo, o campeão vai ser o socorro. Mas se é essa atividade a qual nós escolhemos, tem que agradar ou desagradar. Eu falei a previsão, não precisão. Se você analisar os resultados dos jogos, né, se o título ficasse com o socorrente, estaria em boas mãos como ficou. Se ficasse com o Olímpico, também ficaria em boas mãos, porque o Olímpico conquistou resultados importantes. E vê o que é o futebol, o jogador mais experiente. Eu vou sentar essa camisa pra você hoje, Jair. Muito obrigado. Pra que eu usei ontem, não é minha essa. Ah, tá certo. Então só pra você ver. Ah, só fez, só atirar onda, né? Foi, é. Então, vem a ver o que é o futebol. O jogador mais experiente do Olímpico perdeu o pênalti. Então, meu amigo, é tal história. Agora, e parabéns aos jovens que chegaram à final. Samuel, o seu Samuel é o pai do Jonatas, o goleiro, né, lá do São Conrado. O Jonatas foi, digamos assim, o grande nome do jogo, pegou dois pênaltis, um grande goleiro. Cuidado, viu, Sergipe, já tem time aí querendo ter a Jonatas do João Olímpico. É, a turma, o Jonatas é do Sergipe. Tem a turma do Espanhol, lá do Lamarão, que é um time de futebol. É, o Diácono Toinho, que é, Diácono Toinho é o que do Socorrense? Dirigente. Dirigente do Socorrense, tava lá rezando. É, Isaías, que é o tesoureiro. Enfim, essa turma toda. Muita gente ontem lá no estádio L.T. Elias. Um abraço a todos. Muita gente ligada no Balança Esporte. Mas a verdade é a seguinte, o Socorrense mereceu ser campeão, como o Olímpico também estaria realmente em boas mãos. Agora, parabéns a toda a diretoria. A gente tem que reconhecer, né, mesmo com sacrifício, não foi fácil chegar a dar a esse time a condição de ser campeão, né, Saulo? Bom dia. Bom dia a todos. Foi com muita dificuldade, teve algumas intervenções no meio, mas graças a Deus, a você sempre que andando certo, tudo dá certo, né. Tenho que agradecer a todos os patrocinadores, porque se não fossem eles, o Socorrense não estaria onde está. Quero agradecer também a toda a estrutura que a Prefeitura de Nossa Senhora Socorro cedeu para o Socorrense continuar no campeonato. Aos dirigentes de Socorrense, como o Tânio da Caixa, como o Isaías, feito o Fabinho Henrique falou aí, que tem nos ajudado muito. E agora é só comemorar e nos organizar para a primeira divisão. Então, a pergunta que não quer calar, desse time campeão, o que é que vai permanecer para disputar o ano que vem a primeira divisão? Começa agora uma negociação, é feito ser mesmo disso, né, tem gente buscando o Jonathan, buscando outra. Na verdade, começa a negociação, o Socorrense não vai entrar muito nessa briga, porque não tem condições financeiras. Você não tem interesse em Jonathan, não? Tem muito interesse, já fiz até uma proposta para ele, para ele ficar lá. Mas eu acredito que a gente só estica o braço onde alcança, né? Ele foi emprestado do Sergipe ao Socorrense, né? Vamos na matéria do jogo? Só para concluir, porque pintou uma abelhinha aqui me dizendo hoje um negócio que eu gostaria de confirmar. Ele tem compromisso com o Socorrense até quando, esse goleiro? Eu soube que o compromisso dele é até janeiro. Até janeiro. Depois ele fica de passe livre? Depois ele fica de passe livre. E qual é a... o Sergipe emprestou a vocês? Como é que ficou essa transição? Foi, o Sergipe nos emprestou. O Jonathan, ele é emprestado hoje do Sergipe. Ele é do Sergipe hoje. Ah, então tá certo. Então vamos ver a matéria como é que foi essa conquista maravilhosa do time do Socorrense nos pênaltis. Valeu, campeão! Estádio Eliton Elias completamente lotado e duas torcidas felizes com os times de volta à primeira divisão. Os Socorrenses estão em casa e fazem a festa. A esperança nunca acabar! Socorrense até morrer! Socorrense! O mais importante é a gente conseguir o que foi o acesso, né? Então agora o que a gente quer é comemorar o título ainda hoje aí e fazer a festa com a torcida. A turma de Itabaianinha viajou mais de 100 quilômetros e também fez bonito no Lelezão. Nós vamos levar o título daqui que ele vai ser a primeira divisão com fé em Deus nessa senhora. Em casa o Socorrense ensaia uma pressão na força do zagueiro Bruno. O Olímpico responde na habilidade de capela. Bola na área e Jonatas saiu bem na defesa. Siri volta ao ataque com Negueba que manda na área e nada de gol. Do outro lado tem pressão do Olímpico. O zagueiro Lelelo perde uma chance incrível. Em mais uma tentativa do Dragão da Zona Sul, o goleiro Jonathan salva o Siri. Mas no segundo tempo o time da casa volta melhor. Joelton chuta, o zagueiro tenta cortar e não consegue. Gol do Socorrense e 1 a 0. O Olímpico vai em busca do empate e chega com Dinda. Depois na falta de Lelo e mais uma defesa do goleiro Jonatas. No contra-ataque, Bruninho avança, toca para Rael e o Xuxi vai por cima. No final, pressão do Olímpico e no bate-rebate, o gol do empate. Dinda faz 1 a 1 e a decisão vai para os pênaltis. Na primeira cobrança do Olímpico, o goleiro Jonatas defende chute de Lelelo. Os jogadores do Socorrense, com o apoio da torcida, acertam todas as cobranças. Quis o destino que a bola do título terminasse nas mãos dele. O goleiro Jonatas, o herói da conquista. 4 a 2 nos pênaltis e o Socorrense é campeão sergipano da segunda divisão. Tudo isso é um trabalho feito, não só por mim, mas o professor Gato, com a diretoria e tudo. E graças a Deus, Deus honrou o nosso trabalho. A gente sabia que o acesso já estava conquistado, mas a gente sabe que coroando com o título é muito melhor. Então a gente tem essa felicidade e essa oportunidade de fazer isso hoje. Estou muito feliz. É isso aí. Você não conseguiu dormir, né? É, foi bem. Você veio de amarelo hoje, é uma homenagem ao Socorrense, né? É, exatamente ao Socorrense. Agora, lembrando que pela Copa do Nordeste, Sergipe 2 a 2 na sexta-feira. Que espetáculo bonito, proporcionado pela torcida do Sergipe. Ela está ansiosa para ver o time jogar. 2 a 2 na estreia. Ontem o Sergipe ganhou de 4 a 0 o segundo jogo na Barra dos Coqueiros pela Copa do Nordeste. Sobre 20 da equipe do Uniclínico. O Estanciano também brilhou. Ontem ganhou de 1 a 0 a equipe do Timon. Os dois sergipanos estão bem na competição. Para não dizer que eu não falei das flores, o Vasco perdeu de novo. É, perdeu do Atlético do Paraná. Depois de 11 jogos, foi. E o Mengão ganhou de 3 a 0 o campeão do Brasil. Segura a taça aqui, campeão. Segura aí para ver se... Segura aí. Essa aqui. Ah, essa aqui. Essa aqui, né? Sabe o que foi isso? É que eu treinei a semana passada. Porque aqui é depois daquela taça pesada, meu amigo. Parabéns aos socorrentes. Beleza pura, troféu. Federação Sergipana de Futebol. Antônio Monteiro dos Santos. Homenagem da Federação Estes de Esportistas. Parabéns, Osano. Obrigado. Parabéns a todos que fizeram que essa taça ficasse lá em socorro, né? A todos os patrocinadores, a todos que se envolveram no... Está aí até Faberri com a camisa do socorrência. Essa camisa aqui que eu ia trazer para você. Agora eu só quero ver como é que vai ser em 2018. É, tosse pelo Sergipe também é o socorrência. Jogar socorrência, Sergipe, eu sou socorrência. Já disse isso a você dez vezes. Mas você me disse isso há uns 30 anos atrás, que era Sergipe até morrer. Hein? Mas eu sou Sergipe. Porque eu não existia o socorrência. E não nego, não. Ah, você é Sergipe. Mas não posso deixar de torcer para o time que eu ajudei a criar. Exatamente. Não posso, né? Agora, sabe qual é a pergunta que o povo mais me fez ontem lá? Pois não. Quem vai assumir o Sergipe? Eu digo, é muito mais cedo. Se fechar, eu assumo mesmo. A gente dá um chute na porta. Tá aí o próprio time sobre 20. Que timaço bom. Então, amanhã tem uma decisão importantíssima dos conselheiros do Sergipe. Aliás, dos cardeais do Sergipe. Vamos ver se amanhã ele divulga uma decisão, né? Você é considerado como cardeal, viu? E você é o papa. Papa Capim. Um abraço. Até amanhã. Bom, pra você. Tchau. Um abraço da turma lá do Socorrência.